Olha só! Vou mostrar pra vocês como tem peixe aqui Olha, olha o primeiro Deixa eles pegar Deixa ele pegar primeiro Deixa ele pegar primeiro Eu acho que tem um carregulho Tá faltando um em cima Tem um, tem um Olha aí, olha Vinícius Olha o varal Que que é isso rapaz Dá pra contar? Um, dois, três, quantos tem Vinícius? Seis Seis, só tem seis asals Se não pegava mais Puxa Drill E o peixe que gosta Olha Olha Que isso? Eu vou filmar o livro aqui, Drill Filma! Loucura, loucura Ele tá nem pegando mais Eu não quero mais pegar esse Eu quero o maior Mas o que... Mas o que...